Universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática com centenas de laboratórios físicos e virtuais. Clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas. Time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos. A Unirb, construindo sonhos.